A enfermeira que ajudou no parto de Marília Mendonça mora em Cristianópolis. Cláudia trabalha há 40 anos no Hospital Municipal da cidade e soube que a mulher que ela atendeu no dia 22 de julho de 1995 era a mãe da cantora, através de uma entrevista que Marília deu na televisão. E ela falou, como ela começou a fazer sucesso, ela contou a história dela, que ela nasceu na cidadezinha do interior, que era Cristianópolis, aí eu falei, mas não é possível isso. Aí minha irmã foi, pegamos o livro de registro e fomos olhar, e realmente era ela. Ruth, mãe de Marília Mendonça, passou por uma cesárea. O médico que fez a cirurgia era amigo da família. Tinha duas cesáreas esse dia, a gente estava esperando o médico chegar, que era um cirurgião, que venha de Goiânia. Aí ele chegou com essa paciente, que é a dona Ruth, né? Chegou com ela e ele brincou comigo, que era muito brincalhão. Cláudia, tem espaço para mais uma cesárea? Eu falei, tem. Eu falei, doutor, ainda brinquei com ele. O senhor é gostoso, hein? Brinquei com ele. Aí foi, falou, não, vamos fazer a cesárea da minha vizinha aqui. Ele mencionou meus amigos. Eles são meus amigos e tal, tal. Aí preparamos o leito, colocamos ela no leito e fomos fazer a cesárea. A recém-nascida, que seria a Marília Mendonça, estava chorando muito. Mas como eu tinha mais duas, duas cesáreas, duas pacientes, aí a gente escolheu uma delas para amamentar a criança. Aí amamentou ela, aí ela ficou quietinha, sabe? Porque a dona Ruth não estava assim, tinha terminado a cesárea, estava difícil para amamentar. Cidinha, como é conhecida em Cristianópolis, é a mulher que amamentou Marília pela primeira vez. A filha de Cidinha nasceu no mesmo dia da cantora, só que mais cedo. Eu sentei na cama, eu ainda lembro que eu peguei ela sempre, eu gostava de amamentar muito do lado esquerdo. Lembro que eu coloquei ela no braço e fiquei admirando o cabelinho dela, que era lisinho, era um castanho. O tempo passou e aquela bebezinha cabeluda, cabelinho castanho, nunca saiu da cabeça da aparecida. Ela sempre se perguntava onde estaria aquela bebê que foi amamentada por ela. Até que viu uma entrevista na televisão da Marília Mendonça, contando que nasceu em Cristianópolis e a data de nascimento. E aí ela ligou uma coisa com a outra, porque a filha também nasceu no mesmo dia. Então ela falou, será? Mas só foi confirmado isso com uma amiga que falou sobre o horário de nascimento da Marília Mendonça e que existia o prontuário dela lá no hospital. Então elas tiveram a certeza de que aquela bebezinha do braço esquerdo aqui, que foi amamentada, era a cantora que estava arrastando multidões pelo Brasil todo. As pessoas não sabem dizer é por quanto tempo a família de Marília permaneceu na cidade. A pequena Cristianópolis nunca recebeu um show da rainha do sertanejo. E esse era um sonho de quem morava aqui. Está todo mundo chocado, muito triste. Não tem um que não esteja triste devido a ela. Eu nem quero imaginar a dor da mãe dela, a qual ela falava tão bem, que é uma mãe exemplar, que é uma mãe que fez tudo o que ela precisava, a força que ela deu nos primeiros shows, que ela tinha medo de ter poucas pessoas e a mãe estava lá, gente, vamos, né? Marília Mendonça é um orgulho para Cristianópolis e será eternizada. Em breve, o Hospital Municipal vai ganhar o nome da cantora. Agora eu já vou encaminhar um projeto de lei para a Câmara. Nosso hospital segue em ampliação, nós estamos terminando já a reforma em ampliação para nós podermos homenagear ela no lugar em que ela nasceu, né? A forma de homenagem é merecida. Ela, que se foi tão de repente, deixou todo mundo sem reação. O clima de tristeza e luto vai demorar a passar. Eu sinto muito, sou muito fã dela e é da nossa cidade aqui e eu achei muito ruim. Estou muito triste por essa tragédia. Quando confirmou o falecimento dela, de toda a equipe, os pilotos, eu fiquei muito triste. Uma comoção muito grande, uma perca muito grande, tanto na música sertaneja, quanto para a família, para todo mundo. Porque ela era uma pessoa sensacional. Tchau!